Olá pessoal, 100% motor, aqui é o Arnaldo Autoplasty, vamos dar uma dica aqui de como limpar o carburador de um motor parado há mais de dois anos. Esse escorte, por exemplo, ele ficou dois anos parado por processos de inventário, e vamos rodar e vocês vão ver como é que ele funciona, quer dizer, nós conseguimos funcionar um pouquinho, ver como ele funciona, como faz o motor em si, engasga pra caramba. Então, ao invés de desmontar todo o circuito, limpar a galeria e tudo mais, nós vamos usar dois produtos. Um foi o clínico via tanque, pra desobstruir a galeria da gasolina que vem lá do tanque até aqui embaixo, até o carburador em si, e o outro, na realidade, seria um spray, que é o mesmo produto praticamente vazado de spray, que nós vamos colocar, alimentar diretamente no carburador e na queima direto do combustível, pra você desobstruir o que tiver nessa parte superior. Bom, vocês estão vendo aí a imagem de um carro com defeito, funcionando com defeito, tá? E depois vocês vão ver também a imagem de como é que a gente vai dissolver esse material. Inclusive, se vocês notarem, tá? O carburador tá acelerado e nós vamos acelerar através do próprio produto. Então, basicamente, vocês vão ver que quem tá alimentando a queima, na realidade, é o próprio produto, não é a gasolina, tá? Uma vez feito isso, vocês vão ver o filtro de combustível, praticamente seco, começa a se encher. E, gradativamente, à medida que você vai acelerando, bombando, ele vai fazendo efeito de chupar, sugar esse líquido. E esse líquido, à medida que vai passando pela galeria cheia de goma de gasolina, vai dissolvendo, vai derretendo e vem trazendo até a queima, tá? A parte mais interessante da coisa é que esse fluido, fluio clínico, ele dissolve a goma da gasolina, ele não desplaca. Se fosse desplacar, a gente não teria como conseguir esse resultado, tá? Dá uma olhada no resultado final, como é que ele vai funcionar, olha a imagem. Você vê que ele tá bem acelerado, tá? E, a partir daí, significa o seguinte, que toda a obstrução da goma praticamente foi eliminada. Então, bastaria agora regular a marcha lenta para ele ficar nesse estágio final que vocês vão ver nessa imagem. E aí, pessoal, o que você achou da experiência, tá? Vocês viram a imagem, tudo direitinho, você vê a imagem de como tá funcionando em marcha lenta, tudo, né, de uma forma bem normal. E olha aí, antes que esqueça, esse produto, além de você fazer a limpeza, ele não agride pintura. Então, se você tiver piste na lataria, tal, você pode aplicar, remover. Olha que a gente pode fazer aqui, material bem incrustado, né, dificilmente para limpar, simplesmente ele vai dissolvendo. Olha como é que fica, limpa, né, e também para finalizar na limpeza, vocês podem usar isso aqui para finalizar na limpeza. E uma vez feito isso, pode bater uma água e ele soluve na água. Bom, pessoal, vocês gostaram dessa dica? Olha, qualquer coisa, vocês podem entrar no nosso site, acessar o processo e dar uma olhada nos produtos que a gente tem. Tem muita coisa nesse sentido. Olha, uma dica, quem tiver moto, que anda pouco, fim de semana, chove, outros também, outros também, de repente ele tem que limpar o cabrador. Uma dica, procure usar fuyo, crino, tanque. Mas não precisa muito não, tá? Põe a proporcional a 16 litros de combustível ou 8, alguma coisa assim. Isso aqui você pode deixar ele na faixa de 200 ml aqui para 60 litros, até 60 litros de combustível. Se você quiser ter um resultado mais rápido, então você concentra um pouco mais. Com isso aí você não precisa ficar limpando o cabrador da moto. Uma vez ativado, você teria que estar constantemente limpando se você não usufruir da moto de final de semana. Normalmente o pessoal que anda de fim de semana, choveu 3, 4, fim de semana, na quinta que ele vai querer andar, moral da história. O bicho não pega, o bicho não anda. Tá aí pessoal, aí motoqueiro, tem essas dicas para vocês também. Obrigado. E aí, tá gostando? Eu não disse que o programa estava bacana, mas ainda tem muito mais, então sai daí que o 100% motor já volta.